Música Novamente juntos em Vida Além da Vida. Hoje vamos falar sobre o querido apóstolo Bezerra de Menezes, na atualidade. Porque estudar a vida de Bezerra é muito importante, não é, Heloísa? Deviam ensinar para as crianças, os grandes vultos, os verdadeiros. Agora, e trazer Bezerra para a atualidade, ele é atual? Nossa, ele é atemporal. Bezerra sempre incentivou a união dos espíritas para o fortalecimento dos grupos. Sua recomendação já atingiu esses objetivos? Há uma confusão sobre unificação, né, Nena? Unificar nos princípios, nos conceitos espíritas. Não é unificar criando novamente um grande Vaticano. Uma casa maior que a outra, uma é mãe, outra é tia. Uma luta para aparecer. Não é isso. É transformarmos-nos para melhor, exemplificando o mundo, o que Jesus fez por nós. O que Bezerra, discípulo de Jesus, faz por nós. Continua fazendo. O auxílio dessas entidades de luzes que têm conosco uma paciência como nós temos com os nossos bebês. E quando nós vemos isto, por exemplo, essa difusão de atualidade, como analisar esses relacionamentos em função da necessidade dessa união recomendada por Bezerra? União em que? É. Isso que tem que definir. Querem muitos unificar no errado. Então, cada um pensa como quiser, não é doutrina espírita, mas une tudo e faz uma casa da mãe Joana. Não é por aí que Bezerra queria. Unificar no quê? No poder? Também não é por aí. O poder da terra passa, é pó. Os faraós... Jesus procurou poder jamais. Jamais. Jesus foi simples, humilde. Ele pregava ao céu aberto. Quem procurou foi Judas e olha como se deu. Judas queria que ele fosse vitorioso. E ele é vitorioso, porque ele não morreu e porque até hoje agora os ensinamentos estão sendo compreendidos. Então, os espíritas têm que compreender. O nosso exemplo é Jesus. O nosso exemplo são os discípulos de Jesus. Kardec, Bezerra de Menezes, Paulo de Tarso, que nunca quiseram o poder. Você fala em diversas casas, em diversos estados, países. Como você vê essa ideia de unificação? Pelos conceitos, pelo estudo das obras básicas de Kardec. Pela humildade, pela humildade, pela humildade, pela simplicidade, pela compreensão, como dizia Kardec, que seria melhor pequenos ou até grandes centros, mas espalhados. Agora, unir tudo para ter o poder, para andar como no passado, julgando, nos vestirmos de glória, deu no que deu. Agora, esse Papa, que quer que eles voltem à origem, vem com que conselho? Simplicidade, humildade, distribuir o dinheiro do Vaticano, diminuir o poder. É isso que é. Bezerra, humildade, simplicidade, amor ao próximo, queria o espiritismo no conceito apresentado pelo mestre Jesus de Nazaré. A sociedade não está ficando mais individualista, egoísta, individualista, desejo de dinheiro e de poder. Que poder? Ninguém tem poder algum. Qualquer um pode ser chamado ao plano espiritual e não leva nada. Ficam as grandes casas, ficam as pequenas casas, tudo fica, só nós vamos com o que fizemos de bom. Então, as relações humanas hoje estão diferentes da época de Dr. Bezerra, porque nós observamos que na época de Dr. Bezerra, a gente já via família, ela se relacionava mais com os vizinhos. Hoje, os vizinhos se encontram no elevador. Bom dia, boa tarde. É a descida do elevador ou a subida do elevador. Então, é o vizinho, na firma não é. Agora, quando chega numa pequena sociedade como a casa espírita, esse individualismo também continua. As vezes formam grupos. É tão interessante esse individualismo que eu fico boba. As panelinhas. As panelinhas são terríveis. A luta por cargos e outra coisa ainda terrível. Qualquer universidade, você pede transferência e aceito. Você não vai ter que começar tudo de novo. As casas espíritas, quem faz o currículo de uma casa não serve para outra. Apareceram lá no grupo para eu assinar a validade do passe, porque tinha começado no outro grupo para fazer. Falei, minha filha, aqui não tem isso. Quem é que vai assinar a continuidade? A casa está aberta. Venha, comece. O que é isso? Agora, não, mas eu preciso continuar o que eu fiz lá. Só se a conduta é diferente. Porque se for doutrina espírita, não precisa. É longe de currículo. Só se você tem uma conduta diferente do que a doutrina espírita. Mas se é doutrina espírita, as casas espíritas têm a mesma conduta. Fez curso numa casa, chega na outra, já fez o curso. Será que é isso? O espiritismo que Bezerra falava, unificação, se ele vem daquela casa que o currículo dele tem coisas que não se aplicam a esta casa, que o currículo é outro, não está unificada. Não está, porque unificação seria no estudo do livro dos espíritos, do livro dos médios, do evangelho, acabou em qualquer caso. Ela estuda lá, ela pode continuar estudando no União ou na casa do seu pai. É, como qualquer universidade faz. Você começa um ano de medicina, você precisa, você transfere para outro ano que você já... Mas elas chegam ingenuamente achando que é preciso aval daquela casa para poder trabalhar nesta casa. Que tivesse, então, um período de adaptação, um mês, dois meses, mas começar tudo de novo. Mas cinco anos. E quem lhe garante que o que ela vai começar é melhor que o que ela deixou? É. Não é? E quem sabe cada um o que aprendeu de onde estava? Pois é, é como eu disse outro dia umas pessoas. Meu Deus, vocês querem ensinar a doutrina da mesma maneira que vocês ensinam aqui às pessoas que estão começando na África ou, às vezes, no Paraguai, em lugares que elas não vão realmente compreender aquelas postilhas difíceis que falam em física, que falam... Nossa Senhora! Então, ela vai dizer, isso não é para mim. E outra coisa, simplicidade, né, menina? Noções básicas, tudo bem, da física atual. Mas outro dia eu vi uma palestra, eu sempre conto isso, e a senhora falou para mim, eu não entendi nada, mas estava bonito. Estava bonito e estava. Eu já ouvi. E numa palestra a pessoa ficou, eu disse, até ela é corajosa, porque eu tinha uma vontade de dormir, de sair. Se eu não consigo acompanhar, o que é que eu faço aqui? E usam termos difíceis e complicam. Mas uma pessoa muito querida, que já desencarnou, era muito conhecida, que tinha uma faculdade ibero-americana, ela construiu um prédio novo, e eu fui convidada para ver. E ele era dirigente nessa ibero-americana. E ele chamava-se Rulli Morejon. Quando ele chegou na sala, uma salinha, devia ter uns 30 lugares. Ele me disse, esta é uma sala de reuniões para os temas a serem estudados mais assim. Mas não é muito pequena, doutor Júlio? Ele falou, mas você achar 30 pessoas no meio de 300, que consigam acompanhar um nível mais alto, é difícil. Me passou atestado de burra. Me passou. Porque realmente você não acha. Foi ao contrário. Não acha. Vai num congresso, tem 300 pessoas, e a pessoa vai falar em física, quântica, física, não sei o quê. Coitadinha, aquele que pagou ingresso no congresso, vai aproveitar o quê? Não é? É verdade. Então, eu nunca esqueço isso. Quando vai falar lá na União, duzentas e tantas pessoas, eu disse, olha, o tema qual vai ser? Evangelho, doutrina, ciência é outra coisa. Não quero aparecer nessa hora, por favor. Mas eu tive uma lição aquele dia. Aquele dia foi gozada. Nunca mais esqueci. Acabou com todo mundo. A sala era grande demais. Qual foi, afinal, o papel de Bezerra de Menezes na concilidação do espiritismo no Brasil? O papel de Bezerra é grande, graças à bondade dele, o médico dos pobres. Ele falava sobre o espiritismo, exemplificava o espiritismo. É um exemplo para nós até hoje. Se Bezerra andasse todo poderoso, criasse um centro magnífico, e depois unisse mais quatro, fizesse uma unificação em uma casa dona de tudo, ele teria perdido o tempo dele. Esse poder tolo dos faraós, de todos aqueles que acabaram como pó na história, teria contrariado os ensinamentos de Jesus. Mas ele andava humildemente, de bonde, no Rio de Janeiro, atendendo os pobres, deu o anel para um senhor necessitado. Morreu pobre. Nunca ganhou. Ele não sabia nem cobrar pelo dom que ele tinha de cura. Que espírito lúcido. E, principalmente, nunca quis poder. Não é isso. E ele tem tão grande agora. Ele tem muito maior. Dirige os grupos do Brasil. E só de pensar nele, a gente já se sente melhor. Não é? Os espíritas brasileiros estão conseguindo cumprir sua tarefa com sucesso? O que temos feito para desempenhá-la, segundo as recomendações de doutor Bezerra? Existem pessoas e casas que até conseguem, encantam-nos, alimentam-nos. É como uma chuva sobre nós. Mas existem alguns que voltaram ao passado. As grandes instituições que criamos no catolicismo, aos templos imensos do paganismo, estão perdidos nos descaminhos do passado, repetindo encarnações dolorosas. Como dizia Buda, corta isso, corta a samsara, cresça. Peça auxílio à Bezerra de Menezes e aprenda qual é a arte de bem viver. Mas tem tanto médium recebendo um Bezerra tão cansado que ele não tem força. Será que nunca viram que o espírito superior é forte, é jovem? Não fala fraco. O Chico me deu uma tristeza de ver uma comunicação. O Chico tão fraquinho assim. Falei, ah, não. O Chico não pode de maneira nenhuma desse jeito. Ninguém conhecia o Chico. Só o espírito necessitado. E fica fraco. Tem um filme, O Céu Existe, de um pastor protestante. E o filhinho dele vai em quase morte. E quando volta, ele fala para o pai, lá no céu não tem velho nem doente, pai. Ele reconhece o avô numa fotografia do avô jovem. Não tem velho nem doente. Sem dúvida. Como um grande espírito como o Bezerra, outro grande como o Chico, vem doente. Vem doente, cansadinho, perfim, abaixado. O espiritismo já está sendo praticado de uma forma unificada, disciplinada, como queria o doutor Bezerra. Ou cada um faz o espiritismo ao seu modo? Olha, ainda está um pouco confuso. Tem casas que nos encantam. Kardec, Kardec, praticar Jesus, Kardec. Mas tem outras que misturam tudo. Respeitamos, respeitamos a Umbanda, amamos os Umbandistas. Todos, claro. Os muçulmanos. Mas cada um fica com sua cartilha. É como numa faculdade. Já pensou numa universidade misturar química, física, biologia? Ninguém aprende nada. Então, cada um fica com a sua cartilha e procura seguir. Tenha humildade de seguir os ensinamentos da casa. Mas isso é um personalismo das casas, dos dirigentes. Eles estão colaborando ou não estão atrasando a marcha do espiritismo no Brasil? Estão atrapalhando. Porque quando você impõe um personalismo desse jeito, você está atrasando a marcha. Já pensou se Paulo de Tarso fosse eu, 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 eu e esquecesse Jesus? Não teríamos ainda essas lições maravilhosas. Se Bezerra ficasse eu, eu, eu e pensasse em crescer, em construir alguma coisa imensa? Ele passou uma vida de humildade e exemplificação de amor. Sem dúvida. Eu acho importante que as pessoas percebam isso. Se o espiritismo tem uma finalidade grandiosa, não pode ficar fechada em quatro paredes de uma obra. Seja grande, seja pequena, seja... Ela tem que ser grandiosa no seu conteúdo. Isso, na sua divulgação, não grandiosa no sentido de aparecer, de ter poder. Que bobagem! O que dizia Bezerra de Menezes sobre a missão dos brasileiros em relação ao espiritismo? Exato. O Brasil teria o pátria do evangelho, o coração do mundo, o pátria do evangelho. Teria que divulgar o espiritismo nas bases corretas. E o que aconteceu? Como diz Chico numa entrevista ao SBT, podemos entrar em decadência. Estamos muito preocupados, cada um consigo mesmo. Cada casa com ela mesma. E cada... várias casas se unem para se engrandecerem e não para servirem. Estamos fazendo tudo ao contrário. Vamos a um breve intervalo. Voltamos em seguida. O programa Vida Além da Vida tem o apoio cultural da Livraria Espírita União. Adquira estas e outras importantes obras na Livraria Espírita União. Sempre as melhores publicações espíritas do país. Livros de todas as editoras espíritas. Descontos especiais para centros espíritas, associações, livrarias e clubes de livros. Livraria Espírita União. Avenida Rangel Pestana, 233, ao lado da Estação Cé do Metrô. Voltamos com Vida Além da Vida. Hoje conversando com Heloísa Pires. Bezerra foi um homem corajoso, pois, que assumiu-se espírita naquela época em plenário. Será que hoje, atualmente, os espíritas estão mais tímidos, mais reservados ou não querem assumir a personalidade de um espírita mais humilde? Eu acho que não entenderam o que é humildade, não entenderam qual a finalidade de transformação moral do espiritismo. Estamos ainda caminhando meio no escuro. Meio no escuro. Vamos ser suaves. Eu vou te perguntar, que fase estamos no espiritismo hoje? A do fenômeno, a do estudo ou da prática da transformação? Porque a do fenômeno foi o começo, com Kardec. Que a doutrina se codificou através do fenômeno. O estudo foi após, vem mais estudo e tudo. Agora, qual é essa fase nossa? Deveria ser a da transformação moral. Porque tivemos e esgotamos o fenômeno, tivemos e esgotamos o estudo, continuamos ainda estudando. E agora, o que deu nisso? Quem melhorou como deveria? Existe algum outro Bezerra de Menezes? Não existe. O fenômeno está mais apagado, não era mais hora. E quando o fenômeno vem, querem levar de tudo quanto é maneira, para provar que ela é da Terra e não do mundo espiritual. Então, vamos estudar o fenômeno como sendo este fenômeno uma coisa natural. É interessante, não? A ciência tem que explicar. Envolvemos a ciência com essa responsabilidade. E quando o espiritismo, como ciência, filosofia e religião? Explica. Explica. Eu observo, tem um fenômeno bonito, apareceu. Então, cabe ao cientista desmistificar isto? Ou cabe ao espírita explicá-lo? Explicar. Como Kardec explica que não existe milagre, que são fatos naturais. E a própria parapsicologia usa uma linguagem espírita para explicar os fenômenos. Agora, os espíritas querem fantasiar ou querem ignorar, assim complica. Com tanta informação disponível hoje sobre o espiritismo, será que estamos mais alienados? Ou será que estamos mais acomodados? Porque informação não nos falta, Heloísa. Alienação, você falou bem, e acomodação. Estamos alienados, porque ainda estamos imediatistas e preocupados com o espiritismo na matéria, agindo sobre a matéria, sendo poderoso na matéria. Esquecidos de que a finalidade é projetar o homem em dimensões melhores, já encarnado. Por exemplo, nós tivemos um caso de um dependente químico lá no centro. E a pessoa queria resolver o problema dele, como se ele dizia que ouvia vozes, que tinha mediunidade, indubitamente tem. Mas eu chamei o companheiro e disse, você recomendou a um médico, a um profissional responsável, porque a doença dele, o espírito precisa de evangelho, mas o corpo precisa de tratamento. Será que você não está tomando o tempo deste espírito fazendo uma coisa que não é própria da sua alçada? Boa! Não é da sua alçada. É. A casa não tem tratamento para dependente químico. Então, não é o espiritismo que vai resolver a dependência física dele. Ele tem que estudar o espírito, que ele precisa renunciar a essa dependência. Isso é o evangelho, meu filho. Não é mediunidade que vai ser trabalhada. Não, nem tem condição, né? Mas se confunde isso. Confunde. 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 Porque, às vezes, até uma aparente mediunidade é apenas uma perturbação, uma ligação com o espírito. Claro, claro. Resolver o problema, não existe mediunidade no sentido de tarefa. Perfeito. Não existe. Então, todos temos mediunidade, mas a humildade de reconhecer que esse enfermo não é seu, na casa todos somos doentes, e o nosso remédio é o evangelho. O evangelho, é claro. Então, doutor Bezerra explica tão claro isto, não é? E você lembra que ele teve um filho obsedado e ele pôs num local próprio. Claro. Foi internado e depois de muitos anos de tratamento espiritual, mas médico também, o espiritismo não dispensa o médico, o filho ficou relativamente bom. Como incentivar o pessoal que chega à casa espírita a estudar e conhecer bem o vulto de doutor Bezerra de Menezes? A conhecê-lo, porque, veja, tem comunicações na internet, meu Deus, não precisa nem perguntar se aquilo é Bezerra. Vergonhosa, longa, imensa, com um vocabulário que ele não usava. Como nós vamos ensinar a estudar, Heloísa? Tem que despertar, a gente tem que falar, falar, pedir ajuda, até cansar. Muitos já, tem muitos espíritas maravilhosos. Tem os que estão trabalhando na mediunidade, tem os que estão falando, os que ajudam o próximo de forma intensa. Mas existe um grande número que está com a mente toda no passado. No passado. Repetindo atos já superados, meu Deus. Meu Deus, é tão importante, não é? Fazer conhecer um vulto assim. Nossa. Para analisar direito. A humildade, a capacidade de amar, o respeito ao próximo. Agora, pega um vulto magnífico desse e quer fazer uma unificação baseada em poder? Que poder? Que poder é esse da Terra? Heloísa, foi uma alegria, mas esperamos que você retorne em breve conosco. Muito obrigada. A alegria foi minha, adorei a conversa. Obrigada. Vida Além da Vida, chega ao seu fim. Até a próxima semana, se Deus quiser. Vida Além da Vida, chega ao seu fim.